Esse é meu parceiro mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Elas são profissionais, se eu chamar elas brotam Nós vai tacar o pau nessa coclota Nós vai, tacar o pau nessa coclota Cachereca lá contraim eu coloco andais a mil por hora Eu Coloco andais a mil por hora Cachereca, la contraim eu coloco andais a mil por hora Eu colocando a mil por hora, Caxereca Contra aí, ele colocando a mil por hora Caxereca Contra aí, ele colocando a mil por hora Caxereca A lá contar Elas são profissionais, se eu chamar elas brotam Nós vai tacar o pau nessa coclota Nós vai tacar o pau nessas coclota Cachereca, ela contrai o colocando a mil por hora Cachereca, ela contrai o colocando a mil por hora Cachereca, ela contrai o colocando a mil por hora Cachereca, eu contrai o colocando a mil por hora Cachereca, eu contrai o colocando a mil por hora Cachereca, eu contrai o colocando a mil por hora Cachereca, ela contrai o colocando a mil por hora Cachereca, ela contrai o colocando a mil por hora